Um dos principais criminosos envolvidos em assaltos a bancos em São Paulo foi preso enquanto aguardava na fila de um restaurante. Câmeras registraram toda a ação. Fausto Ricardo Ferreira, de 45 anos, foi preso na fila de um restaurante na zona oeste de São Paulo. Esse vídeo mostra os policiais cercando o carro do assaltante. Ele foi surpreendido enquanto aguardava a entrega de um lanche. Para chegar a Fausto, a polícia especializada em investigar roubos a bancos passou dias vigiando os movimentos do suspeito. É um trabalho bem extenso de monitoramento e acaba reunindo provas técnicas. Nós buscamos cada vez mais uma prova pericial e acaba colocando ele na cena do crime através de um esforço muito grande, tanto da investigação como da parte pericial. A polícia acredita que Fausto pratica crimes desde a adolescência. Ele já havia sido preso por envolvimento em vários homicídios, roubos e latrocínios no estado de São Paulo. Com o criminoso, foram encontrados fuzis, carregadores, munições e explosivos. Até o primeiro semestre, nenhum caso de ataque contra bancos tinha sido registrado no estado. Mas segundo a polícia, o grupo comandado pelo suspeito voltou a agir. As investigações apontaram ainda que, em apenas um mês, Fausto Ricardo participou de pelo menos três ataques contra quatro agências. Duas delas num mesmo dia, em Santa Branca, no interior de São Paulo. Os ataques destruíram os prédios onde as agências funcionavam. Houve pânico entre os moradores. A quadrilha trocou tiros com os policiais da cidade, que tem pouco mais de 14 mil habitantes. Responde crimes desde homicídio, roubo, latrocínio. É um sujeito que fez da profissão dele roubar. Um detalhe que chamou a atenção é que, apesar das armas encontradas com Fausto, o grupo comandado por ele não costuma andar armado. Nós estamos falando de um criminoso experiente. Dificilmente você vai ver ele andando com as armas. Até o transporte, geralmente, é feito por terceiras pessoas. Eles são perigosos e imortais, mas apenas no momento em que eles estão roubando. Em julho, a quadrilha atacou caixas eletrônicos instalados em um posto de combustíveis em Atibaia. Apesar de destruir o local, eles não conseguiram levar o dinheiro. A investigação continua para encontrar o resto dos integrantes do bando. A verlo é o projeto.